Os policiais militares se reuniram com o Corpo de Bombeiros e Fiscais da Vigilância Sanitária na Praça Central durante a noite do último sábado. A ação marcou o início da operação realizada durante todo o final de semana. O objetivo é a gente primeiramente orientar os estabelecimentos e a população com relação a esse novo decreto que foi editado já na semana passada e sobre os novos procedimentos da restrição de circulação e também do fechamento dos estabelecimentos. Da praça, o comboio seguiu para locais de grande movimento no município. Os fiscais da Vigilância Sanitária flagraram um estabelecimento aberto que foi submetido a penalidades previstas no Código Sanitário de Saúde. Pode ir de advertência, multa e até interdição do local com cassação de licença sanitária. Durante o sábado foram fiscalizados e vistoriados sete estabelecimentos comerciais. 32 pessoas foram abordadas e orientadas. Um estabelecimento foi notificado por estar em desacordo com o decreto. A Vigilância Sanitária está de plantão e recebendo denúncias da comunidade. É possível realizar denúncias no departamento de vigilância, no horário normal de funcionamento da prefeitura e após o horário até as 22 horas. Os policiais e fiscais percorrem as principais ruas da região central e dos bairros de Francisco Beltrão. A operação não tem data para terminar e deve seguir enquanto o decreto municipal estiver em vigência. A fiscalização segue até quando? Segue enquanto durar essa nova modalidade do decreto. Além disso. Valeu.